A educação básica estará em risco em 2023. O alerta é da ONG Todos pela Educação. O governo federal tirou quase um bilhão de reais no projeto de lei orçamentária para o próximo ano. A pandemia aprofundou a desigualdade entre alunos de escolas públicas e particulares. Além de menos aulas, os mais pobres sofreram com a falta de internet, de computadores para estudar à distância, de álcool para higienizar as mãos e até de comida, já que ficaram sem a merenda, única refeição para muitas dessas crianças e adolescentes. Quase dois anos letivos inteiros, com as escolas total ou parcialmente fechadas, os alunos em sistema de rodízio, evidentemente que as perdas escalaram. A desigualdade educacional aumentou muito e nós vamos ter que repor as perdas de aprendizagem que os alunos tiveram. Isso demanda recursos. A educação não pode ser importante só no discurso, ela tem que ser importante na prática. Apesar disso, o projeto de lei orçamentária anual encaminhado pelo governo federal ao Congresso na semana passada retira quase um bilhão de reais dos recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É o que aponta a ONG Todos pela Educação, que divulgou nota técnica detalhando as perdas. Duas etapas concentram as maiores, a educação infantil e a de jovens e adultos. De acordo com a ONG, em 2022, o valor proposto pelo governo foi de 5 bilhões e 900 milhões. Com as emendas parlamentares, foi aprovado pelo Congresso em mais de 7 bilhões. Para 2023, são sugeridos 5 bilhões e 200 milhões, valor menor do que o inicialmente proposto para este ano. Para superar as desigualdades que colocam em risco o futuro de milhões de crianças e jovens e o da própria nação, que depende de mão de obra qualificada para voltar a crescer, a ONG defende que é necessário reforçar e não cortar valores no orçamento do MEC. Esse tipo de programa é o tipo de programa que garante que a gente vai ter uma escola melhor, que a gente vai ter mais tempo na sala de aula, que a gente vai ter uma merenda escolar de melhor qualidade, que a gente vai ter o transporte escolar adequado. Com menos recursos na educação básica, a gente tem escolas com menores condições, a gente tem professores menos valorizados, a gente acaba tendo uma realidade no dia a dia das crianças que é muito pior do que elas merecem, do que é o direito delas de ter, que é uma educação de qualidade com aprendizagem para todo mundo. Em nota, o Ministério da Economia explicou que as reduções dos valores no orçamento são resultado da enorme rigidez alocativa a que a União está subordinada e que a discussão em torno do valor final a ser destinado no próximo ano para a educação básica se dará no Congresso Nacional.